Puxa, eu não acredito que eu fiz esta maravilhosa obra de arte, ficou tão linda, também comendo essa gassão, qualquer cachorro vira o mestre da escultura, não é mesmo, Bartolomeu? 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 Bartolomeu! Será que ele está aqui? Ah, você está bem? Puxa, Bartolomeu, você dormiu enquanto estava fazendo a escultura? Ah, vê se presta mais atenção, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL